Salve, salve, terra negra! Tudo bem? Chegamos ao litoral norte do Rio Grande do Sul. Estamos aqui no município de Torres e viemos estudar hoje essa feição clássica da geomorfologia costeira, as falésias. Bora lá? As falésias são feições geomorfológicas que ocorrem no litoral e consistem em paredões abruptos, quando você tem uma interrupção do relevo de forma quase 90 graus, como aqui em Torres. Ao longo do litoral brasileiro, nós temos vários tipos de falésias. Podemos destacar três. No litoral nordestino, as famosas barreiras, as falésias sedimentares de composição arenítica, com tonalidades que vão do amarelo ao vermelho, muito comum no litoral do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Se você descer um pouco mais o mapa do Brasil, no litoral sudeste, entre Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, encontramos as falésias cristalinas, os famosos costões rochosos, compostos principalmente por granitos e guinais, típicos do litoral fluminense. Agora, descendo mais e chegando aqui, onde estamos, no litoral do Rio Grande do Sul, encontramos essas falésias, as famosas falésias basálticas de Torres. Inclusive, o nome da cidade, Torres, é uma alusão a essa feição geomorfológica. Entendendo um pouco mais da história geológica dessas falésias, elas correspondem a um importante testemunho de uma pretérito ocorrência vulcânica aqui no Brasil. Na era mesozoica, durante a fragmentação do grande continente Gondwana, que era a junção da América do Sul, África e outras porções continentais, essa fragmentação promoveu um grande derrame basáltico em toda essa região. E, de forma excepcional, hoje, aqui no litoral gaúcho, fragmentos, vestígios dessa antiga erupção vulcânica estão em contato direto com o oceano, formando uma das cenas mais espetaculares do litoral brasileiro. Dentro dos aspectos morfodinâmicos que dão origem a essas feições, podemos citar a importante participação da erosão marinha, promovida pelas ondas do mar e pelas marés, causando a abrasão. Além do mais, associada ao sistema dinâmico costeiro, a erosão eólica. A junção dessas duas forças colaboram para modelar essas feições. Outro ponto importante é que essa feição geomorfológica não pode ser confundida com escarpa. Escarpas são paredões abruptos, como nós vimos no quênio do Itaimbezinho, aqui no Rio Grande do Sul. São paredões que ocorrem no continente, podendo chegar a 90 graus ou vertentes de alta declividade. Já as falésias são paredões litorâneos. Quando você escuta a expressão litoral escarpado, eu estou falando disso aqui, de um litoral com a alta declividade. Agora, quando nós falamos de escarpa, apenas como substantivo, estamos relatando um paredão continental. Em relação ao contexto mundial, podemos citar mais dois tipos clássicos de falésias. Os 12 apóstolos famosos na costa australiana e os penhascos de Dover, no Canal da Mancha, na Inglaterra. Um fator extremamente importante são os movimentos tectônicos, a história tectônica dessa região. Como o Percy disse, essa região já passou, por exemplo, grandes processos vulcânicos, processos de separação no continente, do supercontinente, da Pangeia, e principalmente do seu fragmento sul, o Gondivona. Nós temos também, dentro dessa escala geológica de tempo, os processos que contribuíram para a variação eustática. O que seria isso? A variação eustática seria a variação do nível do mar. E essa variação está profundamente ligada à dinâmica climática. Poderíamos citar aqui como exemplo a última grande glaciação que ocorreu no planeta. Uma glaciação que está entre 12 mil e 23 mil anos atrás, que alcançou o seu máximo há 18 mil anos. Você imaginaria como seria esse lugar há 18 mil anos atrás? E pensando que 18 mil anos, numa escala geológica de tempo, não é absolutamente nada. Há 18 mil anos atrás, as calotas polares avançaram a latitudes quase subtropicais. Houve um avanço fenomenal das correntes frias, as correntes que partem, por exemplo, da Antártira hoje, que alcançam regiões do litoral argentino, como a corrente das Malvinas, ou se preferirem corrente das Falklands, fica a critério. Essas correntes que hoje resfriam as águas do litoral argentino, tocavam o litoral brasileiro. Então, quando há o resfriamento dessa água, toda uma dinâmica climática vai ser criada ao longo do litoral. Esse litoral ganha um aspecto semiárido. Vamos ver uma vegetação semiárida aqui no litoral brasileiro, há 18 mil anos atrás. E há 18 mil anos atrás, com o crescimento dessas calotas, houve um recuo expressivo do nível do mar. O senhor André Calhoun fala de um recuo de 100 metros no nível do mar, há 18 mil anos atrás. A paisagem é extremamente dinâmica, não há nada estático aqui nesse momento. Entender esses processos é entender a geografia em loco. E é isso que o Terra Negra faz com você. Joga você dentro da paisagem, dentro dos conceitos. Agora, por favor, se inscreva no canal, criatura. Ativa o sininho, contribua com a gente. Bora lá? Um grande abraço, até a próxima. Fiquem com essa maravilha aí. Fiquem com essa maravilha. 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 Fiquem com essa maravilha.